Olá, espero que se encontrem bem. Porquê que o Big Brother faz tanta vítima? Por uma razão simples. Torna as pessoas o alvo de todas as atenções durante o tempo que lhe convém e logo surgem novos concorrentes, os anteriores, são varridos para a caixote do lixo do esquecimento. Após terem sido capa de revistas e o centro das atenções, promessas e elogios, cai o Carmo e a Trindade, quando percebem que já ninguém desliga. O Big Brother fez mais uma vítima. Desta vez foi o pasteleiro Marco Costa. Eis o que o próprio escreveu nas redes sociais. Rodeado de bolo, usou por mim estourado. Olho para o relógio e estou atrasado. A cabeça parece querer rebentar. As lágrimas começam a cair. Não acredito que me deixei apanhar, depois de tanto tempo andar a fugir. Depressão ou um esgotamento? Algo me apanhou. Tento manter-me em movimento, mas o meu corpo bloqueou. Só quero desistir, mas a pressão não me deixa. Afinal, sou o Marco, o super-homem da família. Aquele que nunca se queixa. As pernas tremem. O coração dói a bater. Os meus olhos não mentem. O que me está a conhecer? Procuro que nunca falte nada aos meus, mas agora falta-me a mim. Sozinho na fábrica, num choro sem fim. Não é fácil ser o capitão, aquele que todos seguem. Tens de estar sempre bem, para que eles não desesperem. Enquanto escrevo, o coração acalma e sinto-me a voltar ao normal. Penso. Tenho de parar antes que acabe numa cama de hospital. Esta pausa fez-me bem. Fez-me escrever e desabafar. Na minha mente, oi-se o meu pai. Bora, puto. Está na hora de trabalhar e tu tens de continuar. É mesmo isso. Siga. Por vezes, também fraquejo. Não pensem que sou o mais forte de todos. Ao marco, fizemos votos que recupere rápido e reaprenda a viver sem os holofotos da imprensa e sem promessas vãs daqueles que apenas se querem aproveitar dele. Obrigada por assistir.